O mundo na panela, mais do que feijão com arroz. Macarrão tagliatelle caseiro, simplesmente delicioso. Vamos começar a videoaula de hoje. Coloquem uma farinha de trigo em uma texilha funda e adicionem os ovos. Em seguida acrescentem o sal e o óleo. Por favor, utilizem óleo vegetal neutro. Misturam tudo com uma colher de pão ou espátula. Logo após continuem com a mão. A massa parece que vai se desmanchar. Por fim, é que sua consistência muda e está no ponto de sovar. Ela ficou bem macia. A massa deve ser amassada por aproximadamente 10 minutos. Então, embalem ela num papel firme e deixem descansar por uma hora. Depois de uma hora, a massa ficou ainda mais macia e leve. Solvem por mais 5 minutos e já dá pra fazer o macarrão. Tirem o pequeno pedaço da massa. O resto embrulham no papel firme, pois senão ela vai ficar secada. Deixem-me descansar mais. Polvilhe a bancada de trabalho com farinha de trigo. Logo em seguida amassem a massa com um rolo e enquanto isso doprema de 2 até 3 vezes. Vejam como eu faço. Ao final, a massa precisa estar tal fina que dá pra ver a bancada de trabalho através dela. O mesmo processo é feito com o resto da massa. Cortem-me agora tiras pequenas da massa amassada. Não tem problema se as tiras não saírem iguais ou se a massa não fica com a mesma espessura, porque depois que ela estiver cozinhada e já no prato, ninguém vai perceber a diferença. Enfariem o macarrão e deixem-o secar na bancada por uma hora. Se vocês vão fazer o macarrão também para outros dias, é necessário deixar ele secar completo por mais horas e em seguida congelar. Fervam a água e ponham sal. Acrescentem o macarrão e cozinhem de 5 a 7 minutos mais ou menos. Agora vocês podem misturar seu delicioso macarrão talatele caseiro como molho de sua preferência. Ou também pode ser feito o molho carbonara. Carbonara é muito fácil de fazer. Vou ensinar aqui rapidinho para vocês. Cortem a cebola e o bacon em cubos pequenos. Hacem tudo na frigideira sem óleo, pois o bacon já tem gordura o suficiente. Em uma tigela, batem os ovos, adicionem o queijo ralado e ponham pimenta. Este é o nosso molho. Misturemos o macarrão com o bacon e a cebola. Enquanto isso, acrescentem o molho. É importante que neste momento o fogo esteja desligado. Agora só é preciso preparar o prato. Hum, parece que está muito gostoso. O sabor de um macarrão talatele feito em casa é muito melhor. Devia estar se cozinhando. O link para o meu blog, como a receita e mais informações vocês podem encontrar como sempre aqui em baixo. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no meu canal. Bom apetite e saurações de O Mundo na Panela, mais do que fechão com o arroz.